Música Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que o Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie os recebe para a palestra A Importância da Teologia na Sociedade. Nós gostaremos de registrar e agradecer a presença do excelentíssimo presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, senhor José Inácio Ramos, do magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto, do membro do Conselho Deliberativo e vice-presidente do Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie, reverendo Robinson Grangeiro Monteiro, que será nosso palestrante desta noite, do presbítero Antônio César de Araújo Freitas, membro do Conselho Deliberativo e Conselho de Curadores, do vice-reitor, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, do chefe de gabinete da reitoria, reverendo Wilson do Amaral Filho, da pró-reitora de graduação, professora doutora Marili Moreira da Silva Vieira, do pró-reitor de Extensão e Educação Continuada, professor doutor Jorge Alexandre Onoda Peçanha, do diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, professor doutor Mário Sérgio Batista, e do coordenador do curso de Teologia, professor doutor Cristian Briali Medeiros, saudando todos os presentes. Nós gostaríamos de convidar o diretor do SEFT, professor doutor Mário Sérgio Batista, para realizar sua saudação. Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos no último dia da nona semana teológica da Universidade Presteriana Mackenzie, com o tema A Importância da Teologia. Vimos na segunda-feira a importância da teologia para a igreja. Na terça-feira, nós vimos a importância da teologia na universidade. Ontem, nós pudemos ver a importância da teologia na família. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos ouvir a importância da teologia na sociedade. Como nós somos crentes e acreditamos que não há lugar onde Deus não possa estar, que Ele está em todos os lugares. Então, nós cremos que Ele está aqui, nesse lugar. Eu acho interessante isso, porque Deus se digna em estar aqui conosco. E é assim que a gente entende a presença de Deus. E, por conta disso, eu gostaria de orar ao Senhor, pedindo orientação e direção para o preletor. Hoje, nós encerramos a nossa atividade acadêmica, mas entendemos que o bondoso Deus é quem permitiu que tudo isso pudesse acontecer. E cremos que, nesses dias, o nome dEle foi honrado, o nome dEle foi exaltado. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor, o nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, louvado o Senhor seja o Teu nome. Nós cremos na Tua graça, no Teu amor. Nós cremos na Tua soberania, ó Deus. E cremos, ó Pai, que o Senhor está conosco. Que o Senhor é quem conduz, que é o Senhor quem dirige as nossas vidas. E agora, Deus, neste momento, nós queremos render-te graças a Deus por tudo quanto aquilo que bondosamente o Senhor permitiu que acontecesse conosco nesta semana. E agora, Deus, pedimos a Tua orientação, a Tua direção, de modo muito especial, para o palestrante da noite. Ó Deus, que no nome santo de Jesus, o reverendo Robson Grangeiro, seja usado, ó Deus, como instrumento santo, vivo, poderoso nas Tuas mãos, para trazer para nós, ó Deus, aquilo que o Senhor já mostrou para ele. Fala, então, Senhor, a cada um de nós. Esta, Senhor, é a nossa oração. Nós a fazemos no nome santo de Jesus. Amém. E porque nós cremos que Deus está nesse lugar, e a Bíblia diz que há quem honra a honra, eu quero saudar, então, cumprimentando, assim, o doutor Benedito e o doutor Zé Inácio, que está ali, as autoridades presentes, se sintam também cumprimentadas. E você que nos visita, seja muito bem-vindo, e espero que você tenha gostado daquilo que já viu nesta semana, e divulgue isso. Diga lá para todo mundo que na Universidade Presidiana Mackenzie também há espaço para a academia, obviamente, mas também há espaço para as manifestações poderosas do Criador de todas as coisas. Vou chamar a... Ih, cadê a menina? A Bruna? Atrás de um grande homem, sempre uma grande mulher. Brincadeira. Bruna? Muito obrigada, professor. Nós vamos iniciar a palestra desta noite apresentando um breve currículo do palestrante. Robinson Grangeiro Monteiro, vice-presidente do Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie, pastor titular da Igreja Presbiteriana de Tambaú e presidente do Sínodo da Paraíba. Doutorando em Ministério pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, mestre em Psicologia Social Organizacional pela Universidade Federal da Paraíba e pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. É professor de Comunicação Empresarial no curso de pós em Administração da Fundação Getúlio Vargas e de Clima Organizacional, Negociação e Gestão de Conflitos no MBA em Gestão de Pessoas do Centro Universitário de João Pessoa. Foi professor de Comunicação e Homilética no Seminário Presbiteriano do Norte, professor visitante do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper e palestrante do Instituto Agai. Além de psicólogo clínico, consultor organizacional e palestrante em eventos corporativos. Vamos receber com uma salva de palmas reverendo Robinson Grangeiro Monteiro. Aplausos Boa noite, senhores e senhoras. Quero agradecer o convite que me foi feito pelo professor Mário Sérgio por todo esse Centro de Educação, Filosofia e Teologia e cumprimentar a todos, agradecendo pela presença, que muito me honra e certamente honra muito mais a Universidade Presbiteriana Mackenzie e esse centro da nossa universidade. Eu confesso aos irmãos e amigos que estão aqui, particularmente àqueles que fazem parte do curso de Teologia, que é um desafio muito grande falar sobre um tema tão lato, tão abrangente como a importância da teologia, particularmente para a sociedade, ou na sociedade, como foi proposto. E eu me coloco na condição mesmo de um aprendente, junto com os demais que estão aqui. Eu gostaria de comunicar um pouco da maneira como eu vejo esse tema. Eu entendi que escolheram o tema propositadamente, preferindo que o tema fosse o lugar ou a importância da teologia na sociedade e não para a sociedade. E, portanto, ao fazer isso, é possível que nós nos aproximemos daquilo que nos últimos tempos tem sido chamado de teologia pública. No entanto, eu não tenho, nem de longe, a pretensão de abordar de modo exaustivo essa nova perspectiva daquilo que um dia foi chamado de perspectiva pública da teologia e que acabou sendo, nos últimos anos, encampada numa única temática, que é a teologia pública propriamente dita. Desde que, em 1974, Martin Martin cunhou esse termo, que ele tem tido uma polissemia própria de termos que são novos na teologia ou em qualquer campo do conhecimento. É comum que as pessoas comecem a falar sobre um determinado assunto ou uma determinada temática e deem a ela vários nomes, até que as linhas de pesquisa ou as linhas de abordagem vão se definindo e, naturalmente, os termos comecem a ter uma precisão, digamos assim, epistemológica, mesmo etimológica, mas correta. Portanto, nós estamos falando realmente de um campo bastante abrangente, que é o campo daquela teologia pública como nós acabamos de falar. Agora, propositadamente, nessa palestra, com o fim de contribuir, eu tentarei justamente excluir dessa nossa discussão essa playa de abordagens diferentes da teologia pública. E gostaria de dar um enfoque muito mais restrito sobre o que seria uma perspectiva reformada, já que estamos em uma universidade presbiteriana, dessa chamada teologia pública. E, portanto, nós nos afastamos da chamada teologia política, que Mertz e Moltmann propuseram, ou da religião civil, que é um outro nome que a teologia pública tem recebido por parte de Roberto Belar e outros que têm feito produção teológica nessa direção. E, se não for incomodar alguns ouvidos, talvez, um pouco mais convencionais, eu vou me ancorar numa frase de um grande compositor e cantor da MPB, Milton Nascimento, de uma música que todos nós conhecemos, que é nos bailes da vida. Eu espero não estar sendo heterodoxo demais ao fazer isso. A letra diz assim, da música, todo artista tem de ir aonde o povo está. A ideia de uma teologia pública nos permitiria, então, uma paráfrase. E a paráfrase seria todo teólogo tem de ir aonde o povo está. E, ao fazer isso, nós estaríamos fazendo, ou estaremos fazendo, teologia na sociedade e não para a sociedade, o que, como nós vamos ver no longo da palestra, faz uma grande diferença. Tomando, então, essa afirmativa como verdade, ou seja, que todo teólogo tem que estar onde o povo está, talvez aqui seja interessante que a gente possa fazer uma reflexão que vai se dividir em três aspectos. O primeiro deles, e que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o fato de que nós precisamos, primeiro, compreender que povo é esse onde o teólogo precisa estar, e que sociedade é essa que este povo compõe. Qual é o etos dessa sociedade? Onde ela se encontra e quem é este povo? Para que, então, a gente não cometa a principal heresia daquilo que a gente chamaria de uma andragogia, que é responder a perguntas que não estão sendo feitas. E que é uma tendência de um outro aspecto da teologia que é mais dogmático, que tem o seu lugar na enciclopédia teológica, sem dúvida alguma, mas não é o que propõe a temática da palestra. O que propõe a temática da palestra é que a gente, na sociedade, responda as perguntas que estão sendo feitas. E para responder as perguntas que estão sendo feitas, então, é preciso saber quem é este povo, que perguntas são essas e qual é o etos, essa cultura deste povo que realmente faz essas perguntas. E aí eu me recordo novamente, numa reminiscência, daquilo que foi chamado de perda de encantamento. É um termo que, espero não assustar ninguém com ele, que é justamente uma das características de uma sociedade mais secular, a perda do encantamento. E, nesse aspecto, eu me recordo de uma experiência que eu tive quando eu voltei a morar no Brasil no ano de 2000, porque, quando eu cheguei aqui de volta para o país, eu me lembrei de uma frase que eu tinha ouvido de um saudoso e grande teólogo chamado John Stott, todos aqui já ouviram falar dele. Eu tive a oportunidade de estar com ele em 1986, durante seis meses, num curso rápido chamado The Christian in the Modern World, que era feito pelo London Institute for Contemporary Christianity. Era um programa para alunos que tivessem interesse de estudar fenômenos sociais e também teológicos. Naquela ocasião, em 1986, estava lançado, estava lançado um filme que acabou ganhando a palma de ouro de Cunney, e também foi o filme de melhor fotografia do Oscar, que é o filme A Missão, com Robert De Niro e Jeremy Irons. O pano de fundo do filme, para quem, eventualmente, não era nascido na época, nós estamos falando de 1986, é que havia uma atitude da coroa ibérica, da Península Ibérica, Espanhóis e Portugueses, de destruir a obra missionária das sete missões, aqui na Tríplice Fronteira, perto do Paraguai, Argentina e Brasil, por conta de atitudes libertárias que os padres que tinham feito as missões estavam em relação aos índios em rebeldia à coroa portuguesa e espanhola. Então, aquele filme, ele fazia parte de um contexto da época, que era o florescimento da teologia da libertação, que, naquela época, era a grande teologia praticada na América Latina. E a proposta do filme era justamente fazer um questionamento de o quão perigosa seria a teologia da libertação. Eu me lembro de que John Stott, numa ocasião que ele reuniu apenas os alunos latino-americanos, éramos apenas oito, eu era o único do Brasil, havia peruanos, nicaraguenses, e assim por diante. E ele disse a seguinte frase que me fez lembrar quando eu voltei para o Brasil e vi a situação que eu encontrei no Brasil. Ele dizia o seguinte, que a pior praga que poderia, e ele colocou nesses termos mesmo, a pior praga que poderia se abater sobre o cristianismo na nossa região não seria a teologia da libertação, mas a secularização. aquilo me soou muito estranho, porque nós estávamos em plena década de 80, onde o fenômeno de secularização ainda não era tão notado no Brasil, e a teologia da libertação era, na verdade, vista pelos círculos protestantes como uma grande ameaça pela maneira reflexiva da sociedade para a igreja que ela apresentava. Pois bem, quando eu voltei ao Brasil, então eu lembrei daquela frase, e aí eu entendi que realmente nós estávamos vivendo, isso foi de 2000 para cá, num ritmo galopante, talvez justamente aquele receio de John Stott, ou seja, que o nosso país, sem nunca ter experimentado, nem na época da colonização em que o Estado e a religião eram a mesma coisa, nem nos dias atuais de uma cultura gospel, com todas aquelas coisas que vocês imaginam, o país nunca tinha encontrado, de fato, uma vivência cristã e já estava passando para se tornar uma sociedade secular. De fato, em outros lugares como a Europa, em que os países foram cristãos como sociedades uma época, o processo de secularização veio a ser linkado com o processo de globalização de pós-modernismo. Mas no Brasil, não. Nós ainda temos uma sociedade que nunca experimentou o cristianismo na sua plenitude e, de repente, já estamos vivendo ou já estamos vivendo uma sociedade secularizada. Então, a sociedade que nós vivemos, nós temos que admitir, é uma sociedade que colocou, e eu gosto muito dessa expressão, colocou a religião no cantinho da disciplina. Aquele cantinho que normalmente os seguidores daquela educadora da Nani, Super Nani, seguem, que é colocar as coisas no local da disciplina, no cantinho da disciplina para poderem refletir. Então, a sociedade secularizada, ela adota a ideia de que a religião precisa estar no cantinho da disciplina para poder se comportar corretamente no mundo pluralista ou não admite mais a presença da religião. E aí eu fui buscar como é que esse fenômeno da religião, da secularização, ele se apresenta no Brasil para que pudéssemos justamente pensar como é que a teologia pode estar nessa sociedade. E, por incrível que pareça, eu encontrei, não entre os teólogos, mas entre economistas, talvez um dos melhores artigos que analisa a secularização. Ele foi escrito por Carolina Carvalho e Guilherme Irfi, da Universidade Federal do Ceará, e que tem como título Existe Secularização no Brasil, eles usam de instrumentos parametrizados da econometria para demonstrar que sim, esse fenômeno de secularização é um fenômeno perceptível. Eles dizem basicamente que o crescimento de 1,5% para 8% dos respondentes do censo do IBGE na categoria sem religião ou religiosos não praticantes tem razões de ordem econômica e social, mas principalmente eles dizem que a grande razão é que a descontinuidade, abre aspas, na religiosidade dos brasileiros é o fato de que a aderência religiosa nem sempre foi acompanhada ou tem sido acompanhada por prática religiosa mais intensa ou por fé nos dogmas religiosos e que induz isso a afirmar que a secularização está em curso no Brasil principalmente por falta de outras opções ou abordagens achei muito interessante isso porque é justamente essa sociedade para onde o tema da palestra nos encaminha hoje então em primeiro lugar eu gostaria de tratar do tópico da minha fala que é sobre que sociedade secularizada é essa que o tema propõe que seja importante que o teólogo atue em um segundo momento eu gostaria de discutir como articular a teologia de modo legítimo e relevante no que se denomina opinião pública passando necessariamente por uma rápida análise do que é privado e do que é público esses dois conceitos que muitas vezes são confundidos e finalmente eu gostaria de analisar de maneira não exaustiva mas uma pequena exegese de um texto que se encontra no livro de Atos e que me permite e creio eu apresentar como seria uma abordagem mais reformada dessa teologia na sociedade então meu primeiro objetivo é falar um pouco sobre essa sociedade secularizada e antes que eu possa falar sobre isso eu quero dizer da minha dívida de análise dessa sociedade de um de um homem que eu tenho estudado recentemente e que temos aqui talvez a pessoa do Dr. Paulo Roberto Monteiro um dos grandes estudiosos que é o canadense Charles Taylor ele trafega pela filosofia pela história pela sociologia pela economia pela política e obviamente pela religião um dos poucos ganhadores do prêmio Templeton que é o Oscar do mundo acadêmico e que trata dessa questão da secularização do ponto de vista também de uma análise da religião cristã ele se diz cristão no sentido de que a mãe é católica romana e o pai protestante e ele então fala desse fenômeno como não uma exclusão completa da religião mas como exclusão da religião da esfera pública como um tipo de crença ou de compromisso cujas condições estão sendo sempre examinadas ou seja na sua obra Uma Era Secular que foi lançada em 2007 e aqui no Brasil em 2010 e que chega a quase mil páginas pela editora da Unicinos ele aponta paradoxalmente a reforma protestante como a grande contribuinte para o processo de secularização e que ele chama de desencantamento do mundo uma expressão que também é usada por Pierut como desmagificação ou seja o fato de que aquela civilização fundamentada no divino perde lugar para a razão como a grande deusa da nossa época o fato é que segundo Taylor as consequências dessas mudanças promovidas por aqueles reformadores ele chega a afirmar que a reforma é como uma espécie de motor de desencantamento por pregar uma teologia ascética o sacerdócio universal dos crentes que tira a centralidade da igreja como mediadora da graça e assim por diante acabou por conceder a razão humana o poder de interpretação do divino e também da formação de uma nova ordem moral que não é outra senão aquela que chamamos justamente de fenômeno de secularização ele chama esse efeito de inicialmente um efeito nova ou seja que a alternativa humanista teísta se apresenta como a substituidora daquela concorrente anterior que era a alternativa transcendente teísta e aí ele possibilita os descaminhos que ele considera do pluralismo da relativização e assim por diante o pensamento de Taylor portanto no livro aponta para o advento desse processo todo de desencantamento ele então propõe na última parte do livro que me parece a parte mais interessante aquilo que ele chama de estado da supernova e quando ele fala do estado da supernova ele fala do seguinte que o lugar da religião ele aponta é justamente o lugar de um lugar no mundo plural não necessariamente o lugar ou o principal lugar mas um lugar no mundo plural o que na verdade vai contrariar aquele pensamento de que a secularização exclui a religião do mundo na verdade ele apenas entende que o mundo tem um lugar para a religião mas não necessariamente o principal lugar isso me chamou a atenção porque na minha tese de mestrado eu tratei sobre a religião como formadora de um sistema de crenças normativas era uma religião que analisava as crenças cristãs normativas sobre sexualidade como a heterossexualidade a castidade pré-conjugal e a fidelidade conjugal e naquela ocasião o ponto básico era que a religião tem um papel no mundo secular porque de alguma forma ela ainda propõe um sistema de normatização e portanto como sistema de normatização ela nunca vai deixar de existir ela sempre vai precisar ser levada em conta portanto a despeito de vários aspectos apontando aparentemente como obstáculos ou concorrentes contra o progresso da religião ela tem permanecido e os estudos demonstram como um papel de destaque na história a maior prova é que hoje quando se debate qualquer questão ética no Brasil o componente religioso sempre estará em voga nós vimos atualmente recentemente uma questão relacionada a uma decisão da prefeitura do Rio de Janeiro que nós acompanhamos em que o componente religioso estava presente o que demonstra que mesmo com o processo de secularização crescente na sociedade a religião sim é um aspecto que leva em conta ora se a religião não está em declínio então como entender que ela esteja neste papel dentro de um processo de secularização Taylor conclui que os processos de secularização não exterminam a religião e não exterminarão e pelo contrário na verdade em um certo sentido retrocíclico é como se o mundo se viesse a se tornar tão plural em sua religiosidade quanto mais se tornar monolítico na sua secularização um movimento que por si só parece bastante paradoxal mas o que me chama mais atenção na formulação de Taylor é a proposta que ele faz de que se existe um lugar na religião mesmo na sociedade secularizada e tudo isso eu estou falando para dizer qual é o papel da teologia na sociedade é a proposta de que um cristianismo que for repensado e ressignificado em seus fundamentos éticos e morais poderia prover o que ele quis chamar de resposta abre aspas resposta de plenitude de vida na sociedade ocidental atual esse também é o entendimento de outros Talal Assad por exemplo em seu artigo pensando sobre religião crenças e políticas diz assim que um cristianismo reconstituído iria preservar as virtudes da modernidade liberal ao mesmo tempo que evitaria o seu mal estar por óbvio eu estou consciente aqui que existem críticas ao pensamento de Taylor e talvez se tivéssemos mais tempo certamente seria interessante discutir o que atores como autores como Eduardo Dullol e José Caçanova teriam para falar sobre esses processos de secularidade porém propositalmente eu quero me ater ao que Taylor falou resgatando o que ele chama de própria visão de secularização ele reconhece portanto que a religião não é uma questão de declínio não vive uma questão de declínio mas que a fé religiosa passou a existir no campo de escolhas preste bem atenção na expressão num campo de escolhas que inclui várias formas de objeção e de rejeição e portanto diferentemente do que era antes em que a religião era o centro da discussão de uma sociedade não secularizada hoje ela continua tendo um lugar nessa sociedade mas não necessariamente o lugar que ela tinha antes que lugar é esse ele continua dizendo assim que a fé cristã existe em um campo em que há também um amplo leque de outras opções espirituais porém ele ressalta a história que nos interessa não é simplesmente uma história de declínio mas também de uma nova determinação do lugar do sagrado ou do espiritual na vida individual e social e essa nova localização eu chamo atenção a isso essa nova localização tornou-se uma oportunidade para a recomposição da vida espiritual em novas formas e para novos modos de existência tanto na relação com Deus quanto nas relações humanas então esse desafio contemporâneo eu sempre preferi a palavra desafio do que problema revela que antes do processo se antes do processo de secularização toda a teologia era pública porque toda a reflexão teológica tinha um impacto direto sobre uma sociedade religiosa que também era permeável ao discurso religioso atualmente a teologia pública ou a teologia na sociedade deve ser a resposta de um teólogo cristão quando provocado por um eto secular como uma tentativa de interagir com a sociedade e propor o caminho à verdade e à vida ou seja a teologia na sociedade é resposta a uma provocação que precisa ser encarada da maneira a mais madura possível como eu pontuei no início a preferência do tema em tratar da importância da teologia na sociedade e não para a sociedade precisa talvez ser ancorada na clássica distinção que Richard Niebuhr faz em seu livro clássico Cristo e Cultura onde ele fala do Cristo contra a cultura do Cristo da cultura do Cristo acima da cultura do Cristo e a cultura em paradoxo e do Cristo como agente transformador da cultura e se a gente substituir a palavra Cristo pela palavra teologia então é possível que a gente esteja sim diante da possibilidade de ter uma teologia que seja da cultura contra a cultura acima da cultura com a cultura em paradoxo ou transformadora da cultura e essa possibilidade de respostas da teologia que diferentemente do que a gente imagina produz uma possibilidade uma riqueza de oportunidades muito grande a questão é qual delas nós vamos adotar qual delas nós vamos absorver como desafio para nós eu acredito então que para demonstrar a importância da teologia na sociedade podemos substituir essa palavra Cristo por teologia até porque na teologia ou fazemos teologia como discurso sobre Deus a partir da revelação mas como ninguém jamais viu a Deus e o filho unigênito que está no seio do pai foi quem o revelou como diz João capítulo 1 verso 18 logo a única teologia válida de uma perspectiva reformada para essa cultura secularizada é uma teologia essencialmente cristocêntrica o que para alguns vai ser perda de salvação e para outros vai ser perda de tropeço mas quando foi diferente na época em que nós tínhamos uma cultura monolítica religiosa Cristo continuou sendo a perda de tropeço só a perda de salvação não é porque a cultura deixa de ser essencialmente religiosa para ser secularizada que eventualmente a gente possa evitar de ser cristocêntrico na nossa teologia isso então nos leva ao grande desafio que é levantar o segundo ponto o segundo ponto é como é que nós fazemos essa teologia do ponto de vista da reforma em um mundo secularizado que não exclui religião mas que é relegado a esse cantinho da disciplina do privado e aí a pergunta é como é que nós devemos encarar essa relação entre o público e o privado para poder exercer a teologia na sociedade porque me parece que esse é o grande ponto o que é público e o que é privado para uma teologia que deseja estar na sociedade essa poderia ser por exemplo uma das lâminas de análise dos últimos fenômenos que nós vamos encontrar porque por trás da grande discussão se é legítimo ou não por exemplo censurar uma determinada publicação por um conteúdo que parece ser ofensivo e eu estou colocando tudo isso em forma de hipótese como uma questão a ser levantada para vocês por trás a grande discussão é até que ponto isso é uma questão de foro íntimo e privado ou é uma questão pública portanto definir o que é público e o que é privado é fundamental para saber qual é a inserção da sociedade da teologia na sociedade então eu parto da seguinte análise que as origens dessa noção de público e privado que hoje nós temos no ocidente enquanto tenha sofrido modificações ao longo da história no período medieval na modernidade remonta na verdade ao pensamento grego clássico é uma questão mesmo etimológica porque cada cidadão pertencia a duas ordens de existência na maneira grega de ver essa questão por um lado ele era ele tinha uma vida daquilo que era que lhe era próprio o idiom e daquilo e ao mesmo tempo ele tinha uma vida daquilo que era comum a todos que era o koinon e é justamente da relação entre o que era privado e público que havia a possibilidade da vida em polis da vida em sociedade e foi justamente isso o grande avanço do ponto de vista sociológico que a Grécia permite a humanidade dessa forma a vida privada do cidadão na Grécia antiga se referia àquilo que lhe era próprio sua propriedade sua particularidade essencialmente sua família sua casa e que visava o bem próprio dele já a vida pública se referia ao relacionamento entre iguais que existia entre os cidadãos dessa polis através da palavra e da ação no tratamento de assuntos e questões em comum mas que visavam o bem comum então o grande ponto de diferença era que o que era próprio e portanto privado era aquilo que visava o que era do meu interesse e aquilo que era comum e portanto público é o que transcendia o meu interesse e iria ser interessante para todos ou para a grande maioria da polis dessa forma simultaneamente àquela discussão de secularização que Taylor faz ele trata justamente de o que é que poderíamos definir como público onde a religião ainda tem um papel para tratar no mundo secularizado ele atribui essa discussão essa ideia de conceito esse conceito de esfera pública o que ele chama de teoria grossiana loqueana de ordem moral referindo-se à junção do direito natural de Hugo Grotius e do contrato social de John Locke e que ele considera ter transformado o imaginário social do ocidente com o estabelecimento de uma nova ordem moral ele resume essa ordem em quatro aspectos o primeiro é público tudo aquilo que é benefício mútuo entre indivíduos segundo é público a prática da virtude para assegurar esse benefício público especialmente a vida de cada um e os meios para a vida terceiro a expressão desta ordem moral ela é feita em forma de direitos quarto a universalidade desses direitos é o que permite que todos os participantes debaixo do contrato social tenham direito à liberdade aos direitos comuns universais e assim por diante então apesar das discussões sobre o conceito de esfera pública entre as tradições liberal republicana está bastante distante do tema da nossa discussão eu gostaria de sintetizar isso naquilo que Chantal Muf fala na sua participação no excelente livro Os Votos de Deus Evangelicos Políticos Eleições no Brasil que foi organizado por João Nildo Buriti uma pessoa querida amigo de infância e no artigo que ela escreve para o livro chamado Religião Democracia Liberal e Cidadania Ela diz que as categorias igreja e Estado religião política e privado e público não equivale àquilo que nós chamamos de diferenciação entre o público e o privado Ela diz que o tratamento dessas categorias distintas como se fossem semelhantes é o que tem causado a ideia equivocada de que o espaço público não é lugar para a religião Isso me faz lembrar por exemplo uma ocasião em que eu estava numa mesa redonda com algumas pessoas alguns pares em interlocução e eu fiz uma determinada pontuação sobre um tema do espaço público e a religião algo parecido com o que a gente está fazendo hoje e um interlocutor disse assim não mas o lugar de apoio em que o senhor se refere é o lugar sob suspeição porque o senhor é um pastor o senhor fala a partir de um lugar de suspeição que é o lugar da religião é o lugar de sua religião em particular e aí eu me lembro que eu falei assim para ele bom então se o meu lugar é de suspeição a pergunta que eu lhe faço é e qual é o lugar insuspeito a partir do qual qualquer pessoa possa falar no espaço público porque me parece que o espaço público é o lugar dos suspeitos porque se não fosse lugar dos suspeitos então seria um espaço privado onde não há nenhuma necessidade de suspeição por exemplo não há necessidade de suspeição no âmbito íntimo de uma relação conjugal ali não pode haver suspeições mas no espaço público as suspeições precisam existir porque cada um estará defendendo o seu ponto de vista se você me coloca no cantinho da disciplina porque eu sou pastor duas questões eu coloco a primeira delas é porque eu e não os outros eu sou menos cidadão do que os outros eu tenho menos direito ao espaço público do que os outros por óbvio que não segundo quem é a autoridade o Estado que vai dizer que eu não tenho não lugar no espaço público e aquela discussão transcorreu e me fez lembrar quando eu resgatei essa orientação de Chantal Mouffe a democracia liberal então chamada pluralismo agonístico por Mouffe é um modelo então que privilegia o debate e reconhece a importância das formas religiosas de identificação como motivos legítimos para a ação política e não tenta mantê-las fora do espaço político portanto se a religião pode ser pública como ela não pode ser sendo teologia se junto a liturgia e a prática a ação pública da religião se constitui os seus meios de expressão por que que ela não poderia ser a questão importante não é essa a questão importante é qual é o lugar legítimo da teologia nesse espaço social público comum como contribuição significativa observe que ao adjetivar o lugar como legítimo eu estou afirmando por contraste que também tem havido ao longo da história um lugar ilegítimo para a teologia e ao mesmo tempo que ao falar de contribuição significativa também estou dizendo que a teologia deve dar a Deus o que é de Deus também quanto deve dar a César o que é de César essas duas contribuições não são excludentes como nós sabemos diga-se de passagem que quando a gente fala de contribuição do ponto de vista etimológico é sintomático a ideia de que nós estamos contribuindo de maneira simultânea para esses dois chamados reinos o de César e o de Deus eu particularmente a bem da síntese e da clareza costumo chamar de esfera pública essa é minha definição de esfera pública como aquele espaço comum para livre trânsito de pessoas de ideias e de trocas de toda a ordem desde que acordados os meios e a amplitude deste trânsito mediante acertos normativos ou consuetudinários entre os atores deste diálogo e as transações de múltiplos facetas ou aspectos o produto dessa esfera pública portanto não é aquilo que um indivíduo em particular pensa mas também não é o produto do que todos os indivíduos deveriam pensar na verdade quando a gente fala de espaço público a gente está pensando de algo que pode ser de alguns de um só ou de todos mas isso é uma questão a ser decidida num outro tipo de campo de atuação aquele que diz assim vamos ao combate mas que combate isso vai ser colocado no terceiro e último ponto da minha da minha fala o combate não é o combate que necessariamente é aquele do gueto religioso que joga toneladas e toneladas de óleo sobre os castelos para que os pagãos seculares queimem do lado de fora dos castelos religiosos na verdade eu entendo que esse espaço e produto não pode ser tutelado pelo Estado para preservar a separação da igreja e do Estado que nós somos os proponentes como protestantes mas ao mesmo tempo também precisa respeitar as individualidades para que tais garantias sejam dadas ou seja que o Estado não seja tutor da sociedade mas apenas ordenador da lei da ordem social e ao mesmo tempo qualquer ser individual seja um ser social falante e atuante e então o espaço comum da disputa seria transferido para o campo das ideias argumentos e propostas ou seja que vença o melhor que vença o mais relevante que vença o mais bem fundamentado que vença o mais pertinente que vença o mais autenticador de humanidade e não simplesmente aquele que tem mais poder político veja que esse espaço que é chamado de espaço metatópico ou seja que está além de um tópico em específico é justamente o contrário do que a gente está vivendo hoje em que a tentativa de inserção da teologia na sociedade tem sido via em regra um espaço de tentativa de dominação como se nós vivêssemos ainda na época de Constantino e via em regra isso tem criado mais aversão do que a atração tem criado fechamento de opção muito mais do que a abertura de diálogo e a pergunta que eu faço é como fazer teologia sem fazer diálogo é virtualmente impossível assim em concordância com o Taylor eu não entendo secularização como um não lugar para religião mas como um etos de mais um lugar para religião que não é o lugar íntimo da privacidade individual apenas mas também não é o único lugar medieval imposto pelo absolutismo da religião que tornou até impérios no passado como sacro impérios e cujas coroações vinham da autoproclamada do autoproclamado sumo potifício mas é o lugar do público eis aí o lugar da teologia amigos na sociedade em termos de secularidade jamais um lugar envergonhado do confinamento mas também não pode ser o lugar da altivez do impositivo o melhor lugar da teologia hoje na sociedade é o lugar da proposição e da convivência ou então não estamos vivendo em tempos em que nós realmente vivemos é um lugar privilegiado desafiador mas privilegiado eu explico por que Fosquierana quando ele analisa a obra de Charles Taylor ele diz que a religião pode ser definida em termos de transcendência sobre três aspectos e esse é o lugar da teologia é apontar para esses três aspectos que existem bens maiores na vida do que o florescimento meramente humano e material que é possível acreditar no maior de todos que é a transcendência de Deus e que essa vida se estende para além desta vida e portanto segundo Froschiera diz Taylor se interessa por essa nova condição de crer que consiste em uma nova experiência que incita e é definida pela crença é um novo contexto no qual toda busca e questionamento sobre a moral e espiritual procedem ou seja a secularização novamente não deveria ser vista como a retirada da religião da esfera pública mas a permanência nela porém sob novas condições e que ele chama de desejo ou ânsia de eternidade usando a expressão de Chantal Milon del Sol ou para usar Rubem Alves espero novamente não escandalizar ninguém o esforço para pensar a realidade toda a partir da exigência que a vida faça sentido assim embora a religião não tenha o mesmo status de séculos atrás as mesmas questões religiosas estão postas elas se referem ao sentido da vida elas estão transfiguradas na atualidade com outros nomes mas a mesma função religiosa persiste por meio de símbolos secularizados e a gente vê isso no mundo virtual eu me lembro que agora no programa de doutorado eu aproveitei uma provocação dos nossos professores do doutorado de educação e história da arte e cultura o nosso doutorado que é interdisciplinar aqui escrevi um paper chamado ícone religioso como arquétipo e sua presença nos vitrais da catedral presbiteriana do Rio e eu relacionei três tradições os ícones bizantinos que segundo São Dionísio era o pagita era as magnificências representadas misteriosas e sobrenaturais com a tentativa dos protestantes de mesmo diante do interdito de representar a divindade preservar a técnica de vitral e tudo isso sob uma perspectiva que eles representam na verdade arquétipos na teoria de Jung e esses arquétipos estão presentes até mesmo naqueles ícones que nós temos na tela do computador portanto seja vitral em catedral presbiteriana seja ícones bizantinos ou seja funções ícones funcionais do mundo virtual o que está por trás disso são alguns arquétipos e o principal deles é da necessidade desse homem se relacionar com Deus por isso eu entendo sim que a religião tem um papel nessa teologia pública nesse lugar na sociedade particularmente a teologia reformada agora eu chego agora ao final e ao meu terceiro ponto no qual eu então preciso afirmar que apesar dessa teologia pública ser feita no etos da polis no qual existe um povo ela tem naturalmente uma interface apologética visto que proclama e defende a pertinência de uma fé que o homem secularizado já rejeitou como irrelevante mas esgotar a teologia pública a uma defesa da fé e pensar que a teologia na sociedade deveria ser uma teologia de defesa de posições cristãs apenas na minha humilde opinião não é ir aonde o povo está claramente é praticar ao contrário uma teologia de gueto como eu falei antes é ficar jogando bomba incendiária e caldeirão de óleo fervente da segurança dos nossos castelos fortes eclesiásticos em cima das ordas dos novos bárbaros seculares a teologia pública aquela que tem importância na sociedade tem uma agenda mais ampla ela é propositiva e eu novamente me remeto a um documento que foi cunhado em 1974 que nós conhecemos como pacto de Lousane que diz assim ainda que a reconciliação com o homem não seja o mesmo que a reconciliação com Deus nem o compromisso social seja o mesmo que a evangelização nem a libertação política seja o mesmo que a salvação não obstante afirmamos que a evangelização a ação política e a ação social são parte do nosso dever cristão e mais ainda no mesmo documento preocupamos-nos no entanto que tanto os objetivos quanto os processos de transformação sejam vistos à luz das boas novas sobre Jesus o Messias e por isso dizia o signatário de Lousane nos comprometemos e urgimos que outros crentes cristãos rejeitem as forças culturais e sociais do secularismo que tão frequentemente formatam nossas ideias sobre uma boa sociedade para que possamos crer que noções estranhas ao plano de Deus para a vida humana são frequentemente mais poderosas em formar nossas opiniões sobre o que é certo para uma noção do que a mensagem da própria escritura e é aí que eu entro sobre a importância da teologia reformada na sociedade quando devidamente compreendida e articulada porque ela pode nos dar os fundamentos e as ferramentas para esta importante missão e que a nossa confessionalidade institucional como Mackenzie e eu quero desafiar particularmente esse curso de teologia pode certamente nos permitir ser coadjuvantes importantes na missão de Deus nesse tempo de hoje e eu creio que nós estamos muito bem acompanhados é só lembrar de Calvino é só lembrar de Agostinho é só lembrar de Kuyper e nós veremos como temos sim um espaço para isso quem nos lembra disso mais recentemente no seu livro O Pastor como Teólogo Público que foi bastante divulgado é um lançamento recente da Vida Nova é Kevin Van Hooser ele diz uma coisa muito interessante ele diz assim abre aspas a teologia pública diz respeito às formas e os meios pelos quais indivíduos cristãos e igrejas devem testemunhar sua fé na praça pública isto é na sociedade em geral a teologia pública é uma reação contra a tendência de privatizar a fé e aí a gente sempre pensa que essa tendência é da sociedade imposta para nós mas muitas vezes é nossa em relação a nossa própria fé quando a privatizamos e a confinamos nos nossos espaços privados religiosos e ao fazer isso restringimos a questão da salvação de cada um de modo individual o mundo público é o mundo em que é o espaço em que os discípulos vivenciam a sua fé portanto a teologia pública deve ser um discurso com conteúdo teológico destinado ao mundo em geral então como cristão reformado a proposta dessa palestra para mim é que a teologia na sociedade é importante somente quando se propõe levar a esta cultura secular o senhorio de Cristo como fazê-lo é justamente o que se discute aqui e na minha opinião o teólogo cristão jamais deveria por um lado encarar a cultura sempre como um ringue de luta de artes marciais mas também não pode encarar a sociedade como um playground onde brinca de especulação filosófica travesti de reflexão teológica que é tanto alienante como alienada como propõe algumas linhas da teologia com vieses um pouco mais liberais particularmente eu entendo que a normatividade fundamental para essa teologia pública pode começar com a boa compreensão comunicação e encarnação dos cinco solas que foram expostos mais sistematicamente nas grandes confissões que a reforma produziu e nos legou e devidamente ancorados nos créditos produzidos pelos conselhos universais dos primeiros séculos do cristianismo eu penso que a nossa cruzada contra a tradição como fonte de revelação nos levou a um erro que foi o de desprezar a construção da tradição cristã ao longo de dois mil anos da história como se nós fôssemos filhos que não tem pais teólogos ao longo do tempo de vida da igreja portanto para nós o grande motivo redentivo me parece ser a cruz de Cristo não há como fazer teologia na sociedade evitando isso perguntas como essas que eu vou fazer agora deveriam ser as nossas perguntas do tipo se há beleza ou decadência na arte o que Cristo tem a ver com isso como fonte de inspiração ou de justificação criativa se há ética ou corrupção na política o que Cristo tem a ver com isso a luz das escrituras sagradas e para a maior glória de Deus se há valor positivo em alguma ideologia ou muito a ser criticado o que Cristo tem a ver com isso a luz das escrituras sagradas e para a maior glória de Deus se há verdade na ciência ou se há uma ciência falseada por pressupostos exclusos o que Cristo tem a ver com isso a luz das escrituras sagradas e para a maior glória de Deus se há valor transcendente na tecnologia ou se há uma rendição humilhante e utilitarista da dimensão humana à máquina o que Cristo tem a ver com isso a luz das escrituras sagradas e para a maior glória de Deus certamente ainda há um longo caminho a percorrer até que a gente possa dizer assim há teologia feita no Brasil não para a sociedade mas na sociedade mas aí eu me lembro que esse chamado é antigo sabe ele remete por exemplo ao Salmo 96 lembra o que ele diz ele diz assim cantai ao Senhor bendizei o seu nome mas ele diz também proclamai a sua salvação dia após dia ele diz também anunciar entre nações a sua glória entre todos os povos entre todos os povos e as suas maravilhas e dar justificativa porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado ele é mais temível do que todos os deuses inclusive os deuses seculares porque todos os deuses inclusive os seculares não passam de ídolos o Senhor porém fez os céus é preciso proclamar que a glória e majestade estão diante dele que a força e formosura estão no seu santuário e por isso é preciso tributar o Senhor sejam famílias dos povos a glória e a força devido ao seu santo nome e aí ele chama adorai o Senhor na beleza da sua santidade tremei diante dele todas as terras e dizei entre as nações reina o Senhor pois ele foi quem firmou o mundo inclusive o mundo que passa por transformação secularizadora para que ele não se abale até o tempo devido e ele possa julgar os povos no tempo devido com equidade como eu sou acima de tudo um pastor e um pregador que parte da normatividade bíblica então eu fecho essa minha fala com um rápido recorte talvez pareça inédito para alguns de um dos textos clássicos do livro de Atos que é quando Paulo em Atos 17 propõe uma teologia pública no Areópago de Atenas o texto normalmente ele é associado a uma defesa da fé cristã ou seja a uma abordagem apologética que Paulo teria tomado diante daqueles que ali estavam mas algumas nuances bem poucas duas ou três bem interessantes para a discussão de como a teologia pública de viés reformado pode ser feita e que eu gostaria de destacar primeiramente lembremos do do etos pluralista daquela cidade havia uma sinagoga frequentada por judeus e gentios pedosos um termo técnico que pode significar gentios já circuncidados ou não mas ao mesmo tempo do lado de fora da sinagoga havia um politeísmo típico do panteão grego e a expressão dessa coxa de retalhos religiosos era o aparecimento de uma fenomenologia idolátrica que causava revolta no apóstolo uma reação esperada de um judeu monoteísta simultaneamente também havia nesse mercado de ideias a presença de filósofos epicureus e estoicos que mesmo fazendo parte de um estágio considerado por muitos como decadente da filosofia grega porque era dedicado principalmente a questões éticas a verdade é que eles se apresentavam como opções de reflexão sobre a realidade e sobre as relações dos seres humanos entre si no contexto da polis agora o que mais eu gostaria de destacar foi a abordagem de Paulo que está no verso 17 19 do capítulo 17 depois você pode olhar direitinho diz que no texto que Paulo e se encontrava ali e naquela ocasião ele falava aos judeus ou dissertava aos judeus na sinagoga a palavra que é usada lá é outra não é outra senão o imperfeito do verbo de alegomai de alegató que era uma prática corriqueira de Paulo e que a gente sabe que é a origem da palavra diálogo mas o que causa espécie na verdade é que Paulo dialogava com os que pensavam igual a ele os judeus na sinagoga e a ausência do verbo na frase seguinte dizia que ele também dialogava na ágora onde não havia judeus eram aqueles que pensavam diferente dele o que me leva então a conclusão que é impossível fazer teologia na sociedade sem que haja diálogo hoje interagindo com alguém a pessoa disse eu preferiria interação porque parece que diálogo reverendo parece ser algo que eu estou aberto a mudar as minhas convicções porque alguém vai falar algo para mim eu disse olha eu não sei se é uma boa vantagem você trocar diálogo por interação porque pior do que diálogo interação é quando eu assumo que os efeitos da ação de alguém pode modificar a minha ação então se você tenta evitar a palavra diálogo porque está com medo de suas convicções serem postas em suspeição pior será se você resolver adotar a ideia de interação portanto eu encerro a minha palavra dizendo assim seja na sinagoga onde falamos entre iguais ou seja na ágora e principalmente no areópago aquelas duas instâncias que nos remetem a praça de alimentação de um shopping hoje ou a academia como Mackenzie como ágora e como areópago ou um tribunal de uma instância judicial nós precisamos falar com a sociedade e não necessariamente falar para a sociedade falar com a sociedade não significa não ter o que dizer para a sociedade esse é o receio de muitos é como se nós estivéssemos abrindo mão daquilo que nós queremos não mas é poder falar com a sociedade para responder a aquelas perguntas que só se falando com alguém se pode ouvir de alguém porque quando alguém fala para alguém teoricamente só ele fala nada ele escuta mas fazer teologia na sociedade é preciso que eu fale e é preciso que eu escute senão eu me tornarei um tolo que estou respondendo perguntas que não estão sendo feitas talvez para os meus amigos e irmãos na sinagoga o meu discurso vai soar bastante relevante mas na ágora e no areópago eu vou tornar-me talvez só um tagarela como eventualmente Paulo foi a princípio compreendido portanto a proposta é que sem querer ser exaustivo a gente pensa esse curso de teologia como um curso que tenha muito o que dizer para a sinagoga mas também tenha muito o que dizer para a sociedade mas na sua postura não seja um curso que diga para mas que diga na porque se ele puder dizer na ele vai conseguir dizer o para senão ele estará falando somente para si mesmo e nesse ponto não será uma teologia na sociedade será uma teologia para si mesmo essa é a contribuição que eu gostaria de dar para essa semana de reflexão teológica espero não ter sido cansativo e aqueles que estão aqui para ganhar os créditos da turma dos cursos tenham pelo menos pensado que valeu a pena pegar o último metrô ou o último último ônibus e Deus abençoe vocês muito obrigado pela atenção obrigado boa noite a todos gostaríamos de gostaríamos de primeiramente agradecer ao reverendo Robinson pela brilhante palestra e muito nos instruiu nessa noite e certamente irá reverberar amplamente entre os nossos alunos e professores também e certamente o desafio foi compreendido e a labuta agora é grande enorme nesse processo queira Deus nos abençoar nesse sentido muito obrigado reverendo passaremos agora como habitualmente temos feito três perguntas eu solicito que aqueles que desejarem fazê-las queiram por favor levantar suas mãos uma das suas mãos coloque-se em pé diga seu nome turma curso e proceda a pergunta por favor primeira pergunta as perguntas sobre Charles Taylor vou deixar que o professor Paulo Roberto responda a todas boa noite a todos primeiramente muito agradecido pela sua presença aqui entre nós e eu sou o Diogo do primeiro semestre de teologia eu quero perguntar para o senhor é bem primeiro eu digo a minha opinião é bem provável que não haja algum lugar mais influente na e para a sociedade que nas escolas do ensino fundamental ao médio o senhor acha que a teologia tem alguma chance de romper a barreira que foi imposta a ela nesses últimos tempos com relação a essa escola a escola fundamental do ensino fundamental e do ensino médio e se isso é importante se o senhor julga isso importante e se há uma chance da teologia romper como fazer isso sem ofender a laicidade do do Estado ok primeiro eu queria que você me esclarecesse que barreira é daquilo que você está falando especificamente só para eu não falar do que eu não entendi a barreira que pelo menos ao meu ver até mesmo por causa da laicidade mesmo do Estado há uma há uma desculpa que diz assim não a religião não pode entrar na escola porque o Estado é laico e não tem como o cristianismo atuar dentro das escolas por causa disso nós estamos falando então de escolas não confessionais escolas que não são confessionais mesmo nas escolas não confessionais o conteúdo de ensino religioso é garantido pela lei o que ele não pode ser é um conteúdo confessional ele precisa ser um conteúdo que expressa a religião como fenômeno e aqui eu acho que é importante a gente pensar da seguinte maneira veja se nós conseguimos construir a formação de uma teologia e de teólogos que estejam interessados enquanto educadores a apresentar o cristianismo de maneira legítima e autêntica mas não necessariamente proselitista nós estaremos no jogo o grande problema é se nós pensarmos como anteriormente como a igreja católica pensava quando era religião oficial do Estado que esse lugar é um lugar único nosso em uma visão secular isso vai ser virtualmente impossível agora não significa que nós não temos como romper aquilo que você está chamando de barreira só que esse rompimento da barreira não vai ser por meio de atitudes autoritárias típicas de uma época não pluralista ela precisará ser no diálogo se você olha em outros lugares do mundo você vai ver que muito antes do pedagogo e do educador entrar na sala de aula houve ou não uma influência na formação dos conteúdos que estão sendo colocados na sala de aula nos livros didáticos e assim por diante me parece que a gente está querendo ganhar o jogo vamos colocar nesses termos sem treinar antes e o treino é o que é formado antes por isso que esse centro de educação filosofia e teologia ele já pressupõe para nós um diálogo interdisciplinar um diálogo intersaberes é preciso que essas áreas se influenciem então acho que há sim um papel agora não é um papel impositivo não é um papel autoritário é um papel propositivo e vivencial e nesse sentido nós não precisamos abrir mão de nossas convicções nós só precisamos vivê-las e expô-las de tal maneira que elas sejam mais relevantes mais autênticas mais atraentes e consequentemente crendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê obviamente que essas propostas prevalecerão às vezes eu fico pensando que todas as vezes que a gente se utiliza de meios políticos ou de lobbies para impor a nossa visão confessional em qualquer instância no fundo é uma confissão de fragilidade daquilo que realmente cremos e daquilo que realmente conseguimos expressar daquilo que cremos porque se cremos vamos expor se outros vão expor o que outros creem a verdade prevalecerá porque conhecereis a verdade a verdade vos libertará não sou necessariamente aliado a nenhuma opção política atual do país mas o versículo é anterior ao governo atual então se conhecereis a verdade a verdade vos libertará pregar a verdade é uma convicção nossa de que isso vai prevalecer no diálogo interreligioso no diálogo de uma condição pública como é uma escola não confessional não privada e assim por diante o grande problema é que a impressão que eu tenho é que a teologia que fundamenta a teologia para a igreja não conseguiu ainda formar bons educadores cristãos a ponto deles influenciarem as formações de outros pedagogos de outros educadores cristãos que vão compor os conteúdos a partir de uma cosmovisão cristã que não pode ser monolítica mas pode ser e deve ser uma proposta extremamente significativa no campo de ideias de um mundo secular de uma visão pluralista da sociedade agora quando a gente não tem tanta firmeza e tanta profundidade a gente chama o sujeito para brigar mas quando a gente tem firmeza a gente chama o sujeito para dialogar e eu acho que o que falta nesse momento é que a gente chama o sujeito para dialogar e exponha aquilo que nós cremos crendo inclusive naquilo que nós cremos que o convencimento não é nem por força nem por violência mas pelo seu espírito não sei se eu respondi mas é mais ou menos nessa linha próxima pergunta por favor boa noite a todos eu Erendo antes de mais nada brilhante a sua exposição o uso da palavra diálogo como o senhor colocou foi como que um sopro de um ar fresco dentro de um ambiente que de vez em quando é carregado eu gostaria de perguntar ao senhor na sua opinião por que padres pastores religiosos em geral tem tanta dificuldade em vender vender entre aspas claro em levar a sociedade fazer com que a sociedade entenda a importância e a beleza da mensagem do evangelho eu diria assim é fácil há um livreto que eu conheci há algum tempo era uma exposição ao livro de romanos cujo título era assim como ser cristão sem ser religioso eu acho que o caminho mais fácil é ser religioso o caminho mais difícil mas em compensação mais produtivo é ser cristão e com isso eu não estou desassociando a ideia de que você pode ser cristão e religioso eu costumo dizer que quando a religião ajuda ela ajuda muito e quando ela atrapalha ela atrapalha mais ainda então isso vale para candomblé e vale também para protestantismo quando a religião protestante ajuda ajuda muito quando ela atrapalha ela atrapalha mais ainda e quando é que ela atrapalha? quando ela nos distancia por causa do dogma religioso assumido não compreendido e não bem articulado ela nos vincula muito mais a expressão religiosa do dogma do que ao próprio Cristo porque nos momentos de maior confronto que Cristo teve com os personagens nos encontros dos evangelhos ele sempre falou e sempre ouviu portanto a ideia do diálogo como expressão da teologia não é uma ideia não cristã nem é tampouco uma capitulação de convicção pelo contrário eu continuo dizendo quem dialoga dialoga porque tem convicção e quem dialoga com poder tem diálogo com poder porque tem vivência naquilo que dialoga se não dialoga é porque ou não tem convicção ou seu diálogo é fraco porque também não tem vivência então independente de ser padre de ser pastor ou não a pessoa que não se propõe a um diálogo e de vivência desse evangelho talvez esteja sendo mais religioso do que cristão e eu acho que o segredo é ser mais cristão do que religioso sem nenhuma perda de convicção eu não quando eu fiz psicologia eu sou psicólogo já há alguns pelo menos quase 20 anos muita gente me perguntava como era possível integrar esses dois campos de saber eu dizia a pergunta está errada eu não preciso integrar o que não precisa ser integrado primeiramente segundo desde quando esses campos de saber não podem dialogar entre si integrar é uma coisa dialogar é outra eles podem dialogar e durante todo o tempo dessa minha prática clínica eu dialoguei da psicologia para a teologia da teologia para a psicologia nem me tornei menos cristão porque me dialoguei dialoguei com outros campos de saber nem tampouco me tornei menos eficiente ou menos eficaz como psicólogo porque tinha um pressuposto cristão pelo contrário em muitos aspectos me ajudava então assim eu acho que quando a religião ela é a serviço da fé e a teologia como discurso é a serviço de uma vivência de fé ela é ótima é uma bênção é o que Deus quer que a gente faça é uma construção produtiva quando não ela se torna muito mais um impeditivo do que um facilitador é assim que eu compreendo sem nenhuma perda de convicção teológica eu sou claramente um teólogo reformado penso como reformado mas eu eu entendo que essa fé reformada precisa ser melhor articulada e compreendida se eu quiser ser um cristão que fale de teologia na sociedade ou então eu falo só com o cristão entre eu e ele porque nós pensamos igual aí é mais fácil não sei se é mais relevante terceira pergunta eita agora 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 complicou professor professor perguntar ao aluno e complica a coisa professor Wilson foi meu professor quero louvar a Deus por sua vida pela palestra que foi feita hoje à noite e confesso que durante o percorrer dela me veio sempre a mente o apóstolo Paulo sempre é claro que Jesus Cristo é nosso paradigma é nosso senhor e nosso modelo mas o apóstolo procurou seguir o senhor fielmente e eu já estava lembrando dele quando foi citada a passagem dele por Atenas e mas fiquei fiquei pensando na experiência dele em Corinto quando ele foi para a cidade e na cidade ele decidiu nada saber senão o Cristo crucificado e ele decidiu embora em tremor e temor não ousar basear a sua fala em sabedoria humana mas na sabedoria que procede de Deus presumo presumo que a teologia utilizada ali não era apenas a exposição da escritura mas havia algo mais e eu estava comentando com o doutor Benedito o fato de que na tv aberta de São Paulo da capital aqui que pega uns 30 canais 20 deles são religiosos se não mais dá para comentar um pouquinho a respeito desta postura da teologia com a sociedade dá muito eu disse em algum momento a minha fala eu não tenho medo nem tenho receio de dizer que eu fiquei muito nervoso dando essa palestra por conta das pessoas que estão aqui presentes são todas pessoas muito queridas e que eu tenho aqueles que eu conheço muito respeito então é muito difícil você falar para pessoas que você considera que tem muito o que lhe ensinar e pouco o que aprender de você mas então tendo dito isso eu quero dizer o seguinte que na época da colonização católica romana a sociedade brasileira foi imunizada por um modelo autoritário de catequismo de catequização pela força e a força era a força da espada hoje nós vivemos uma sociedade que está se imunizando contra o evangelho e contra o cristianismo por conta de uma postura autoritária de catequização pelo poder econômico porque quem deveria estar nesses 20 canais era quem teria uma postura de falar teologia na sociedade mas nós não conseguimos fazer isso aqueles que tem o poder econômico e essa é a espada do mundo gospel hoje é que consegue ter esse acesso e ao fazê-lo eles prestam um desserviço ao evangelho na medida em que eles caricaturizam o evangelho na minha opinião como uma proposta monolítica e impositiva que não dialoga com a sociedade ao longo da história todas as vezes que o evangelho foi eficaz ele foi eficaz porque ele dialogou com a sociedade e serviu a sociedade a marca do cristão é a marca do amor que serve não é um amor amorfo não é um amor sem convicções até porque se fosse sem convicções não seria amor mas é um amor com convicções mas um amor que serve qualquer postura teológica que tenta falar com a sociedade e que exige servidão e não oferece serviço não dialoga com a sociedade ela proclama para a sociedade e via em regra uma proclamação impositiva autoritária e que é e que descaracteriza deforma o evangelho então eu vejo dois caminhos à frente doutor Wilson o primeiro deles é que e a gente já vê esse fenômeno que muitas pessoas que passam por esse processo elas vão poder em algum outro momento à frente na história ter uma outra versão melhorada daquele evangelho transfigurado ou desfigurado que receberam e para isso nós precisamos estar prontos para dizer ok então eis aqui o evangelho mas nós precisamos ter isso e eu suspeito que muitas vezes essa crítica que nós fazemos ela também parte de um lugar de muita soberba eu não é o meu caso porque eu sei de minhas imitações muito claras mas assim muitos criticam o mundo gospel o mundo diferente desse mundo reformado naquilo que é criticável mas com uma postura muito soberba eu costumo dizer que quando alguém critica no mínimo ela critica porque ou pensa que sabe fazer melhor ou não está fazendo melhor porque se estivesse fazendo melhor não teria tempo para criticar então é preciso que a gente também tenha uma humildade e entender o seguinte que nós podemos oferecer mas nós não estamos oferecendo e é que eu vejo e quando eu digo nós estamos oferecendo com a mesma veemência intensidade e abrangência que estão oferecendo quando eu vejo por exemplo uma academia como a nossa um centro de filosofia educação e teologia como o nosso eu não consigo ver esse centro num lugar menor do que um lugar de protagonismo na teologia na sociedade do Brasil hoje se tem alguém se tem um grupo de pessoas se tem um grupo se tem uma instituição que pode oferecer isso é o Mackenzie esse centro se nós não estamos oferecendo ou se estamos oferecendo parcialmente ou de maneira que poderia ser melhorada esse é o grande desafio para nós agora por outro lado todas as vezes que esse público na sociedade recebe essa visão não ideal do evangelho nós precisamos também ter a certeza de que a facilitação da comunicação para esse público ela não necessariamente vai garantir que esse público adotará as convicções que nós temos eu gosto muito da ideia de que nós somos semeadores e a semente em alguns aspectos ela vinga logo em alguns aspectos ela demora para vingar e aí eu acho que a gente tem um papel que é um papel transgeracional a gente precisa semear hoje sabendo que alguns de nós não vão ou muitos de nós ou todos nós não vão ver aquilo que nós gostaríamos de ver no nosso país agora existe um bom combate que a gente precisa batalhar eu acredito muito na teologia reformada como opção quando bem compreendida e articulada de um discurso teológico na sociedade esse espaço é nosso ninguém vai ninguém vai oferecer esse espaço mas se nós não oferecermos vai ser de nós que será cobrado no escatom no final de todas as coisas eu também sou muito fã do apóstolo Paulo o homem que na minha opinião fez a ponte perfeita entre o judaísmo e o mundo ocidental eu entendo dessa forma obrigado nós eu sei que nós falamos em três perguntas mas Verano Robson se o senhor me permite uma pergunta aí pode ir a palestra do senhor me fez lembrar de um dos mais belos na minha opinião testemunhos de uma teologia aplicada de fato que é descrito pelo Jürgen Habermas ele diz assim o cristianismo não é apenas uma figura precursora para a compreensão normativa da modernidade ou um simples catalisador pois o universalismo igualitário do qual surgiram ideias de liberdade e de convivência solidária de conduta e de vida autônoma dos direitos humanos e da democracia é uma herança imediata da ética da justiça judaica e da ética cristã do amor o senhor citou Kuyper eu lembrei do Bavink que fala da teologia como uma confissão da igreja histórica da tradição que o senhor citou algo importantíssimo de ser resgatado mas ele fala de uma confissão aplicada e aí a ética e a minha questão às vezes nos soa como uma falta de influência nossa do protestantismo do evangelicalismo aonde está posto talvez se estiver correto nessa análise a nossa falta de influência na ética numa teologia fraca ou não bíblica que não é aplicada apesar de uma confissão adequada mas não uma transposição dessa confissão adequada a uma esfera pública eu acho que a gente sempre vive a possibilidade de incorrer em dois equívocos de sermos fiéis mas irrelevantes ou de sermos relevantes mas infiéis essa possibilidade ela sempre vai estar diante de nós há muitas pessoas que preferem ser fiéis e correr o risco de serem irrelevantes porque falam só consigo mesmos e reafirmam seus próprios dogmas e crenças que tem um aspecto a gente conhece isso como teologia dogmática e há outros que acham que é melhor ser relevante e abrir mão dessas convicções históricas que fazem parte de toda a tradição cristã e daquilo que a gente crê eu acho que há uma terceira via e que é possível e que eu vejo isso ao longo da história em pessoas como o próprio Jesus Cristo filho de Deus e também no apóstolo Paulo e outros tantos ao longo dos dois mil anos de história do cristianismo que é possível ser fiel e portanto fazer uma teologia profunda saudável e fiel a revelação das sagradas escrituras mas ao mesmo tempo ser relevante o que não pode haver é que nessa relevância se perca a normatividade que é o que dá que é o que dá o poder o poder do discurso o poder do discurso teológico não é se tornar um discurso sociológico o poder do discurso teológico não é se tornar um discurso filosófico o poder do discurso teológico não é se tornar um discurso psicológico porque se fizermos assim nós estaríamos dizendo que a teologia não tem lugar na sociedade mas ao mesmo tempo o poder não pode se transformar num viés autoritário em positivo porque aí no mundo pluralista isso é sinônimo de relevância e a grande questão que se tem hoje no Brasil é justamente isso quem prima pela fidelidade perde relevância hoje porque ainda pensa que o Brasil e o mundo vive numa época monolítica em que a religião era o centro de todas as coisas mas ao mesmo tempo tem gente que consegue ser sensível e relevante à sociedade mas à custa de um discurso filosófico da teologia de um discurso psicologizante da teologia de um discurso sociológico da teologia e aí perde fidelidade porque a coisa mais interessante é quando Paulo remetendo ao que o professor Wilson falou é que diz que é o evangelho o poder de Deus as lâminas de análise que a gente pode fazer da sociedade elas estão elas devem ser postas a partir de uma luz que ilumina isso entre elas ou atravessando-as que é a luz da revelação então na minha perspectiva é possível sim não é por conta de uma fraca teologia nem é por conta de uma ética da aplicação dessa teologia mas é justamente pela deserção de uma relevância em nome de uma suposta fidelidade teológica ou um apego a essa fidelidade teológica com comprometimento de uma relevância então se nós estamos aqui por exemplo num espaço fechado nós certamente podemos ser fiéis mas corremos o risco de sermos irrelevantes porque até onde eu estou vendo aqui todos que estão aqui estão aqui porque professam cristianismo de uma forma ou de outra mas onde estão aqueles que não professam cristianismo aqui ou alguma forma de religiosidade ou de cristianismo então é possível que a gente esteja sendo fiel naquilo que a gente está falando mas esteja sendo irrelevante porque talvez nós precisaríamos estar na ágora no areópago que talvez seja inclusive o lugar da academia mas não como o discurso fechado do privado mas como o discurso aberto do público e não tem lugar mais propício para isso do que a academia a academia ou a universidade para ser mais preciso até novamente do ponto de vista etimológico representa a universalidade dos saberes então é na universalidade dos saberes que o cristianismo ou a boa teologia se coloca para ser ouvido assim como outros saberes para nós ainda como a rainha de todos os saberes mas não necessariamente para o mundo pluralista porque para o mundo pluralista certamente a teologia não é a rainha de todos os saberes como um dia foi na época medieval então eu entendo que há um lugar para a fidelidade e há um lugar para a relevância a fraca teologia eu não diria que é a fraca teologia mas é a teologia que eventualmente não se compreende e não se articula como de fato deveria se articular eu acho que é uma questão mesmo de compreensão e articulação o discurso está mal colocado ele está mal feito ele está mal aplicado ele está a partir de pressupostos mal definidos eu confesso a você que eu fico constrangido quando eu vejo pessoas que estão bem motivadas quando levantam certas bandeiras principalmente de natureza ética no Brasil hoje a partir de pressupostos teológicos completamente equivocados e de uma abordagem extremamente autoritária eu acho que isso faz parte desse processo que a gente chama de imunização contra a fé e que o Brasil está galopando e que só faz favorecer o processo de secularização e de irrelevância da religião hoje as estatísticas as projeções mostram que diferentemente do que alguns pensavam o lado bom ou teoricamente bom de que em 2050 nós teríamos mais do que 50% da população chamada evangélica as projeções dizem que em 2050 nós teremos mais de 25% naquela linha que se chama de agnósticos ateus e não praticantes esse é o número que hoje a Europa tem hoje 27% da população inglesa do Reino Unido se diz agnóstica ateia ou não praticante de religião nenhuma isso é um processo acelerado de secularização que já se instala lá e que nós podemos viver antes de 2050 paralelamente a um outro fenômeno de se tornar 50% evangélica no país veja que coisa louca nós podemos ter em 2050 um país que tem 50% dos chamados evangélicos e 25% de ateus agnósticos não praticando nenhuma religião que mundo vai ser esse que sociedade vai ser essa certamente se o discurso não for bem ajustado em termos de conteúdo de abordagem um mundo muito polarizado uma sociedade muito polarizada e aí complica tudo porque a polarização evita qualquer tipo de diálogo na minha opinião pois não eu não sou teórico nunca estudei teologia mas primeiro eu te parabenizar pela brilhante palestra eu estava inicialmente até propenso a assistir apenas alguns minutos iniciais da fala mas por conta de um compromisso que a mulher me convocou para chegar cedo em casa não se preocupe você não escapa da pizza você vai pagar para mim mas no desenrolar da sua fala coisa foi eu fui ficando motivado a seu desfecho eu queria fazer a seguinte pergunta para você a teologia está restrita ao pensamento religioso e ao sagrado ou ela abrange o campo do seu significado por exemplo a evolução cultural ao pensamento intelectual a interpersonalidade de modo que eu posso dizer que ela abrange o campo da ética da ciência do direito e a partir dessa linha de pensamento desse viés de pensamento e aí já aproveitando até a tua resposta aqui agora a pouco o filósofo ele não é o detentor da sabedoria e aí será que o teólogo é o detentor da teologia ou o teólogo deveria ser aquele instrumento que reverbera a essência do seu pensamento para que ele possa conversar com a sociedade mas através de outros atores também como é que você vê essa já que o seu falar com a sociedade é algo que eu poderia dizer que é colossal porque a sociedade ela está em vários viés e se a teologia se com intrepidez com coragem com ousadia se predispõe a falar nesse vasto campo aí ela não teria que ter uma estratégia para bem mais percusciente para justamente atingir todas essas esferas a sociedade você se propõe a dialogar essa seria minha pergunta como leigo eu estou só aqui querendo na verdade entender um pouco mais todo mundo aqui que já deu palestra está passando pelo que eu passei a medida que você vai fazendo sua pergunta eu vou pensando por onde é que eu vou responder e então eu já tive aqui uns três ou quatro insights de onde por onde é que eu poderia lhe responder mas eu vou se tratar o mais bíblico possível do ponto de vista bíblico todos nós somos teólogos que todos nós cremos que é a substância da teologia todos nós articulamos aquilo que cremos como diálogo nas várias facetas do diálogo portanto aquela doutrina preciosa do livre exame da escritura e do sacerdócio universal dos crentes ela surge a partir do pressuposto de que todos nós somos teólogos ponto se todos nós somos teólogos a teologia está em todos os lugares a partir de todas as pessoas que tem um discurso de fé uma crença e um conteúdo e que articulam isso nas suas relações por outro lado há alguns que se dedicam a essa tarefa talvez como formadores dos demais teólogos e eles podem fazer isso na academia nos seminários religiosos nas igrejas e assim por diante o grande desafio é quando eles o grande problema é quando eles abrem mão do desafio de formar não apenas teólogos para a igreja para o seminário mas teólogos entre aspas leigos para a sociedade eu não vou poder dialogar com seus amigos advogados no mesmo lugar de suposto saber de advogado como você não vai poder dialogar com os meus amigos teólogos no mesmo lugar de suposto saber de teologia mas há uma coisa que você pode fazer que eu não posso fazer é ser teólogo para os seus amigos advogados e esse é o grande desafio por isso que na minha compreensão a teologia sim tem uma tarefa colossal mas ela não é a tarefa apenas de profissionais talvez o grande equívoco é a gente imaginar que quando um país ou um estado formaliza uma profissão chamada teólogo que a ação da teologia está restrita a esses profissionais eu entendo que não como cristão eu também não posso entender isso porque onde um cristão está tem que haver uma teologia sendo feita e vivenciada agora o desafio de você ter muitos locos ou vários locos de controle na sociedade e diversos diversos meios de diálogo a partir desses diversos lugares ou seja que quando eu estiver em determinado lugar falando para um determinado segmento de pessoas existe uma teologia que precisa ser posta específica e relevante para esse grupo de pessoas nesse contexto é o que faz com que esse desafio de ser teólogo na sociedade não pode ser assumido somente por uma ou outra pessoa ele é assumido por vários então por exemplo seria muito interessante talvez uma sugestão para umas próximas semanas teológicas falar de teologia a partir de pessoas que não tem a formação de teologia mas que podem fazer teologia a partir da formação que tem seria interessante ouvir essas pessoas porque elas poderão nos dar insights interessantes do outro lado desse campo da teologia então é uma tarefa colossal mas é uma tarefa que está posta sempre esteve posta a diferença hoje é que nessa sociedade mais secularizada essa figura do suposto saber do teólogo dogmático ele foi questionado ele está em questão vamos pensar em alguns lugares quando eu preencho a ficha de um hotel para me hospedar talvez não seja muito interessante eu preencher com o nome de pastor talvez eu preencha com a ocupação como psicólogo em alguns lugares é mais fácil você fazer teologia como psicólogo do que como teólogo é essa sensibilidade que de repente nós precisamos ter e isso não necessariamente como opções profissionais mas como opções existenciais de vida eu acho que toda pessoa que faz um discurso sobre aquilo que crê a partir do que crê e o diálogo que ele propõe a alguém ele está fazendo teologia se essa teologia é uma teologia bíblica dogmática é uma teologia relevante fiel ou a adjetivação que você quiser dar aí é uma outra questão mas certamente a teologia não faz parte apenas do campo religioso faz parte do campo da 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 vivência com o divino no caso nosso com o nosso Deus com Jesus Cristo nosso Senhor não é possível assim fazer teologia fora dos espaços religiosos que justamente o que propõe fora dos espaços religiosos e fora dos profissionais religiosos diga-se passagem em nome do nosso diretor doutor Mário Sérgio gostaríamos de convidar o nosso magnífico reitor para fazer o encerramento da nossa semana teológica boa noite a todos primeiramente gostaria de parabenizar o reverendo Robson pela brilhante palestra que nos leva a várias a várias reflexões queremos parabenizar o diretor da unidade o professor Mário Sérgio ao professor Cristian pela por uma semana muito intensa aqui de atividades com palestras realmente bastante significativas que nos levam a maior valorização da teologia e do curso de teologia aqui na nossa universidade Mário Robson você me levou agora algumas reflexões e a primeira reflexão que me levou foi pensar agora na própria universidade em 2011 quando nós chegamos aqui na universidade e aceitamos aceitando o desafio de ser reitor dessa universidade encontramos um grande desafio aqui e uma grande realidade que eu percebi aqui claramente na sua na sua palestra e que me faz me leva necessariamente é uma reflexão eu acho que nós tínhamos aqui quando da existência da EST escola superior de teologia nós tínhamos aqui sem dúvida nenhuma uma teologia para a sociedade e quando mudamos essa realidade transformamos e criamos o CEFT a nossa tentativa sem saber estávamos fazendo exatamente aquilo que sem refletir naturalmente nesse campo amplo de espectro que foi colocado aqui estávamos na tentativa de trazer e desenvolver uma teologia na sociedade ao incorporarmos a teologia a filosofia e a educação isso possibilitou com que essa teologia pudesse a partir desta grande sociedade que é a universidade pudéssemos disseminar com essa capilaridade possível a cosmovisão cristã reformada que talvez estivesse hermeticamente fechada naquilo que se chamava aquela época este e o CEFT se desenvolveu se desenvolveu eu acho que hoje pelo que ele faz pelo papel da teologia na realidade abordei essa questão na minha palestra na terça-feira então você vem complementar exatamente aquilo de uma maneira completamente diferente mas convergente aquilo que nós falávamos na terça-feira e hoje eu não tenho dúvidas da importância que é o curso de teologia o seu papel a sua capilaridade de tal maneira que a partir da universidade nós temos uma teologia na sociedade e a partir dela é chegar aos mais diversos segmentos organizados da grande sociedade que é o nosso país o nosso estado a nossa cidade o nosso país então parabéns e que o nosso centro de educação filosofia e teologia possa se fortalecer cada vez mais e desempenhar este papel relevante de desenvolver uma teologia na sociedade a partir desse enorme papel que tem essa enorme responsabilidade de disseminar a nossa cosmovisão cristã reformada a partir da presença em todos os cursos da nossa universidade através dos nossos projetos pedagógicos de curso então parabéns e parabéns a aqueles que dirigem este centro e que ele possa continuar fazendo diferença aqui na nossa UPM muito obrigado e boa noite a todos agradeço Obrigada.